Comprar o seu apartamento é tudo de bom, né? Você vai ter a realização de um sonho, vai ter espaço para a família lazer. Ô, Borges, e é um produto Zats. Se é Zats, dispensa comentário. Você tem que conhecer e morar aqui em Osasco. Aliás, é um breve lançamento, então aproveite condições mais que especiais, né? Condições especiais. Ó, você vai morar na Chacra Fazendinha, em Osasco, perto de tudo que a sua família merece e com fácil acesso a todos os pontos da cidade. Vitrine Baisates tem à disposição piscina adulto com raia, deck molhado, piscina infantil, solário, praça, boas-vindas, boulevard central com espelho d'água, fitness, salão de jogos, pergolado, playground, salão de festas, praça das festas, tem lounge, gazebo gourmet, espaço gourmet, mini-golf, mirante, brinquedoteca, quadra recreativa, pet place e muito mais. Ufa, quanta coisa, não? É lazer de verdade. Lazer de verdade pra você. Na região aqui é o único, completo desse jeito não tem. E olha só esse apartamento, são dois dormitórios. Dois dormitórios, com sacada, vaga de garagem, 47,97 metros quadrados. E todo o lazer que a gente já mostrou. Então aproveite agora as condições especiais de pré-lançamento. Pode usar fundo de garantia? Fundo de garantia. E tem as vantagens aí do financiamento Minha Casa Minha Vida, não é isso? Minha Casa Minha Vida. Pra você realizar seu sonho. E vamos fazer o seguinte, esse final de semana pega a família e venha se encantar com o decorado na Avenida Sara Veloso 874 em Osasco. Tá tudo novinho aqui pra você conhecer o atendimento especial todos os dias, né? Todos os dias. Pra informações, ligue 2576-4162 ou acesse vitrinebaisates.com.br. Vitrine Baisates, desejos em todos os olhares. Venha conhecer, você vai se encantar. E as condições de pré-lançamento são imperdíveis, né? São incríveis. E aí você vai comprar seu apartamento. Venha, porque essa região tá valorizando bastante aqui em Osasco e você vai ter essa grande oportunidade. É pra fechar o ano com chave de ouro, né? É pra fechar. Vem comprar seu apartamento! E aí você vai comprar seu apartamento!